O que é o vereador? Por exemplo aqui, a secretaria antiga, a secretaria de obra, que é a secretaria de infraestrutura, está com todos os seus equipamentos lá destruídos. É caminhão faltando pneu, é caminhão faltando peça, arranca de um, bota no outro. As máquinas tudo deterioradas. Teve máquina nova já que arranca pneu, arranca peça, bota na outra. Uma vergonha. Se tivesse um secretário de infraestrutura realmente, não um secretário que vai para uma televisão com a maior cara de pau mentir, porque dizer que tem 80 garis na cidade fazendo limpeza, isso é mentira. Porque com muito menos se faz. Agora, para isso precisa ter credibilidade, coisa que o governo não tem. Nem credibilidade, nem moral, nem moral para tomar mais nenhum atitude pela nossa cidade. Porque com muito menos ele faz o mutirão de limpeza. Hoje nós temos aqui, dentro da cidade, os equipamentos da secretaria de infraestrutura, está quebrado. Mas hoje os caçambeiros estão todos parados quando ele parou a construção civil. Se você chamar os caçambeiros, todos se protificam de ajudar a prefeitura e de fazer o mutirão de limpeza. Porque limpeza é questão de saúde pública. Só que o prefeito não tem credibilidade. O prefeito é conhecido como veiaco, tanto que ele chamou outro. Não paga ninguém. Quando acerta, não cumpre. E é assim que a nossa cidade, nesse desmanteiro, nessa ladeira bate. E ainda falando nisso, Júlio, o secretário da televisão falou que só vai regularizar a coleta de lixo daqui a 30 dias. Isso prova incompetência. Porque se os equipamentos da secretaria, da qual ele é o secretário, estivessem funcionando como deveria estar, porque os gastos são altos, as notas são muitas. E os equipamentos estão lá, tudo encostado, tudo entuiado. Uma parte dentro da própria secretaria, a outra no matadouro, no antigo matadouro. Está lá um açucato, parece mais um faiu velho. Então, o que falta é competência. Com menos homens, como ele mentiu, quando ele diz que tem 80 garixos, com 40, ele faz um grande movimento na cidade. Agora, para isso, precisa ter credibilidade, que não é o caso. Com 40 homens, você limparia a cidade em quantos dias? Com 40 homens e 20 caçambas, precisa ainda de 2 retos, porque o que era aterro, hoje é um lixão. Inclusive, o líder do governo disse que o aterro estava cheio de garças pretas. Isso é uma vergonha, porque ainda quer debochar do povo, da população. Então, o que se fazia? Com 10 dias, com 10 dias de trabalho, mas para isso precisa ter credibilidade, que não é o caso. Com 10 dias de trabalho e esses equipamentos, você limpa a cidade. E daí você faz uma programação ou cria um esquema para que volte à normalidade. Que não acredito de forma nenhuma, porque ele nem tem competência, nem tem credibilidade, nem tem vontade. Para fazer nada pela nossa cidade. Você está aí assistindo, todo esse desmantelo, toda essa agonia que a cidade está passando. Eu acredito que é o prefeito, o prefeito da destruição, o prefeito da traição. Esse homem conseguiu fazer com gravatar. Eu acredito que nenhum outro homem consiga. O homem entrou, acabou com a construção civil, a indústria da construção civil, que é a maior geradora de emprego, continuados. Logo depois, ele começa a destruir a lavanderia. Isso deixa toda a cidade desmantelada, prometendo construir o SAMU. Achou pouco destruir o pontilhão. Achou pouco o desemprego. Só está faltando agora fechar todo o comércio. Porque uma boa parte ele já conseguiu parar. Pela sua incompetência, pela sua arrogância e a forma de governar. Ele e os seus, como é que nós, candango, que ainda acreditam e defendem uma coisa dessa que nós estamos assistindo em gravatar. Então veja só, isso que o Júnior está falando, tem a construção civil. Hoje pela manhã, quem é a dona de casa que não via o marido dela sair de casa para ir trabalhar, o filho? Quem é aqui, nós que estamos aqui no estúdio, você que está aí em casa, quem não sabe uma pessoa que está desempregada por conta do estúdio? Isso é vaidade. Agora, aonde ele quer chegar com isso, eu não entendo. Porque não é isso, Jota, que nós queremos para gravatar não. Nós queremos para gravatar é emprego, é indústrias, aquele distrito industrial que nós sonhamos. Entendeu? É tudo isso que nós queremos para gravatar. Se ele pensasse um pouco em gravatar, ele nunca tinha parado a construção civil, que é a maior geradora de renda para o nosso município. Quando ele para a construção civil, ele prejudicou os armazéns de construções, as serrarias, as serralharias, os caçambeiros estão aí todos parados, enfim, pedeiro, ferreiro, servente de ajudante. Isso quer dizer um pai e família desempregado, é uma família toda desestruturada. E quando você pergunta, Jota, ao vice-prefeito se ele trata melhor o povo de gravatar, melhor o boi dele, não tenha nenhuma dúvida. Que respeito esse homem está tendo pelo povo? Que respeito esse homem está tendo pela nossa cidade? O que foi que esse homem conseguiu construir até agora, a não ser trair? Ele traiu a confiança do povo, o povo acreditou, o povo foi para a rua, o povo queria mudança, e esse homem só fez tudo ao contrário, provou que não tem honestidade, que não tem competência, provou a arrogância. Ele mesmo, o próprio prefeito, ele nomeia e ele escolheu o seu próprio secretário. Onde é que nós vamos parar com isso? Foi comunicado à Câmara lá, eu acho que por um dos, da base do governo lá, um dos vereadores, não lembro qual foi, que o prefeito, o atual gestor, essa mercadoria que está aí, que ele tinha feito um contrato emergencial de limpeza da cidade. Isso é uma mentira, porque não chegou nada na Câmara, ninguém sabe quanto isso vai custar, de que forma está sendo. Eu vou dar um exemplo aqui. A secretaria, antiga secretaria de obra, que é a secretaria de infraestrutura, está com todos os seus equipamentos lá destruídos, é caminhão faltando pneu, é caminhão faltando peça, arranca de um, bota no outro, as máquinas tudo deteriorado, teve máquina nova já, que arranca pneu, arranca peça, bota na outra, uma vergonha. Se tivesse um secretário de infraestrutura, realmente, não um secretário que vai para uma televisão com a maior cara de pau, mentir, porque dizer que tem 80 garis na cidade fazendo limpeza, isso é mentira, porque com muito menos se faz. Agora, para isso, você tem até credibilidade, coisa que o governo não tem. Nem credibilidade, nem moral, nem moral para tomar mais nenhum atitude pela nossa cidade, porque com muito menos ele faz um mutirão de limpeza. Hoje, nós temos aqui, dentro da cidade, os equipamentos da secretaria de infraestrutura estão quebrados, mas hoje os caçambeiros estão todos parados, quando ele parou a construção civil. Se você chamar esses caçambeiros, todos se protificam de ajudar a prefeitura e de fazer um mutirão de limpeza, porque limpeza é questão de saúde pública. Só que o prefeito não tem credibilidade, o prefeito é conhecido como veiaco, tanto que ele chamou outro, não paga ninguém, quando acerta não cumpre. E assim está a nossa cidade, nesse desmantelho, nessa ladeira abaixo. E ainda falando nisso, Júlio, o secretário da televisão falou que só vai regularizar a coleta de lixo daqui a 30 dias. Isso prova incompetência, porque se os equipamentos da secretaria da qual ele é o secretário, estivessem funcionando como deveria estar, porque os gastos são altos, as notas são muitas, e os equipamentos estão lá, tudo encostado, tudo entuiado. Uma parte dentro da própria secretaria, a outra no matadouro, no antigo matadouro. Está lá um açucato, aparece mais um faiu velho. Então o que falta é competência. Com menos homens, como ele mentiu, quando ele diz que tem 80 garis, com 40 ele faz um grande movimento na cidade. Agora, para isso, você tem credibilidade, que não é o caso. Com 40 homens, você limparia a cidade em quantos dias? Com 40 homens e 20 caçambas, precisa ainda de 2 retos, porque o que era aterro hoje é um lixão. Inclusive, o líder do governo disse que o aterro estava cheio de garças pretas. Isso é uma vergonha, porque ainda quer debochar do povo, da população. Então, o que se fazia? Com 10 dias, com 10 dias de trabalho, mas para isso precisa ter credibilidade, que não é o caso. Com 10 dias de trabalho e esses equipamentos, você limpa a cidade. E daí você faz uma programação ou cria um esquema para que volte à normalidade. Que não acredite de forma nenhuma, porque ele nem tem competência, nem tem credibilidade, nem tem vontade para fazer nada pela nossa cidade. Você queria assumir a gravatar por 10 dias? Não, não. E 10 dias das condições que o vice-prefeito assumiu, é quase dizer, não assumiu nada. O prefeito deixou o atual, deixou o vice-prefeito assumir, esvaziou toda a prefeitura e passou ordem. Não deixa ele trabalhar, não deixa fazer nada. E ainda debocha. Porque quem não quer fazer, como ele já mostrou que não quer fazer nada pela cidade, pelo menos deixa quem quer trabalhar, quem tem a boa gravatar. Seria muito cômodo para o vice-prefeito estar andando numa caminhonete nova, ganhando salário e as gorjetas e, vamos dizer, os mimos que os outros estão fazendo por aí e ficar lá caladinho. Ao contrário, é um jovem de 30 e poucos anos, que abdicou radicalmente contra essa forma de governar, nos primeiros dias. Passou quase dois anos calado, aguardando a sua oportunidade de adivinhar uma rádio, a imprensa e comunicar o que está acontecendo na nossa cidade. Rafael está de parabéns quando abandonou os mimos dessa prefeitura. Isso para um jovem, isso é uma grandeza muito e muito grande. Eu vou para o intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, vamos falar dessas denúncias que foram feitas pelo vereador Júnior de Obras e Dona Sônia. Vieram aqui no programa, inclusive, os dois juntos e reafirmaram tudo que tinham falado na Câmara, que já tinham falado para a população. Envolvendo a compra de um apartamento e a compra de alguns lotes. É vereador Júnior de Obras. Foi de quando que você recebeu esse dossiê? Isso é um dossiê, né? Não, e o vice-prefeito chegou na mão do vice-prefeito e ele, inteligentemente, procurou os vereadores. O papel do vereador é legislar e fiscalizar o dinheiro público. Então, o prefeito chegou com a denúncia nas nossas mãos e eu e Dona Sônia tivemos a determinação e a coragem de fazer as denúncias. Na Polícia Federal, na Ministério Público, Delegacia contra o Patrimônio e todos os órgãos que pudessem tomar conta desse desmando. O que temos em mão são procurações onde o sogro do prefeito compra 44 lotes no valor de R$ 660 mil. Esses valores estão subestimados, porque é muito maior do que isso. E passam a procuração devolvendo tudinho ao seu gênio. É estranho, muito estranho. Então, fizemos a denúncia e está sendo apurado e vamos ver no que termina. Acredito eu que isso vai chegar a um fim que deixe a cidade, meu nome, satisfeita. Você é um vereador que foi eleito pelo povo para fiscalizar, para denunciar, para legislar. No seu ponto de vista, você acha que isso é o quê? Lá no seu íntimo, você acha que isso é o quê? Isso aqui é uma forma bem clara, bem clara de corrupção. Isso aqui está mostrando que quem vai julgar mesmo são os órgãos competentes para isso. O meu foi denunciar, porque quem compra um imóvel, quem compra alguma coisa, tem o prazer de botar no seu nome. Como é que você compra uma coisa e bota no nome de terceiro, leva o cidadão, porque é aquela história, um não confia no outro. Leva o cidadão para um cartório e faz uma procuração lhe devolvendo todos esses lotes, todos esses bens, para você fazer o que quiser e o que bem entender. Isso foi 44 lotes no loteamento do Baraúna para o seu sogro e um apartamento no nome do secretário de infraestrutura, um apartamento no nome do secretário de infraestrutura, devolvendo para sua esposa, Paula Regina Martiriano. O que é que vocês acham disso? Não é estranho? O senhor tem acompanhado, vereador, o andar dessas denúncias? Temos, Jota. Sempre que pudemos, vamos ao Ministério Público, temos conversado com os desembarcadores, com os juízes, porque é tanto processo contra esse homem, é tanta falcatrua dentro do nosso município, que ninguém sabe onde vai parar. Nunca houve tanto desvio no município. Eu não sei como o Grava Tata está aguentando. A prova está aí. O lixo, o desemprego, nada funcionando, buraco por todo canto e esse desmantelho que nós estamos vivendo. E pior ainda, tudo isso acontecendo, o prefeito, mais cinco ou seis que chamam de assessores, amigos de farra, farreando em Brasília com a história que marcha de prefeito, marcha de prefeito, uma conversa, rapaz. Vem trabalhar pela tua cidade. Que fosse eleito pelo povo, rapaz. Que prometesse ao povo, honestidade, transparência. É tudo mentira. Ainda nasce 26 mil pessoas. Ninguém aguenta mais uma situação dessa, não. Eu tenho pena do povo e vou dizer, eu também errei e errei muito. E eu vou dizer onde foi errei. Porque é inteligente quando o sujeito erra e reconhece. A minha parte de erro, e foi crucial, foi quando eu votei no irmão dele para ser presidente da Câmara. Agora votei em cima de propósito. Ele prometendo acabar com a reeleição. Ele prometendo botar em reunião para a noite, para o povo participar. E transparência. Onde hoje nós estamos vendo que nada disso acontece. Até uma CPI que temos entrada, ela hoje vai fazer, esse mês agora de agosto, um ano. E está lá engavetada. Isso é uma vergonha. Peço desculpa à população por ter feito esse erro. Esse foi meu erro como vereador. Ter votado na primeira eleição, na presidente da Câmara, por um irmão do prefeito. Porque da segunda ele antecipou em mais de um ano a sua reeleição. Foi quando eu disse, isso é um absurdo, você está quebando a palavra. E eu não sigo mais esse caminho, porque os dois mandos já estavam de uma maneira que ninguém sustentava mais. Está dizendo que gravatada está desgovernada? Totalmente, totalmente desgovernada. Não temos governo. Governo de quê? O lixo na rua, saúde em coma, a educação sucateada. Os estudantes sem poder fazer sua faculdade, porque não tem o transporte, onde foi promessa de campanha. Quer dizer, esse homem que eu, esse homem fez aqui na cidade, na realidade, foi um estelionato eleitoral. Vendeu só em mentiras. E hoje vive debochando da cara do gravataense. Porque numa hora dessa, era muito mais importante do que essa conversinha de marcha em Brasília. Ele está dentro da cidade procurando resolver os problemas. Não deixando aí um secretário, que ainda tem a cara de hipócrita e uma televisão, emitindo, dizendo que tem 80 garistas. E prova aqui onde tem 80 garistas dentro da cidade. Cadê esse plano de emergência de limpeza do lixo? Eu vi uma retro, uma retro não, uma enxedeira com um homem que são em responsabilidade, um homem sem nenhum equipamento, dentro de uma concha de uma enxedeira apanhando lixo. Isso existe, rapaz. Por mais leigo que você seja, isso está tudo fora da Constituição, está tudo emantelado. Você como fiscalizador do povo, é um vereador junto de obra, foi eleito pelo povo, é o político mais próximo do povo. É da bancada de oposição. O que o senhor tem a dizer para o prefeito? Ele está ouvindo o programa. Era ótimo, era ótimo mesmo que ele estivesse ouvindo. Ele está. Então maravilha se ele está ouvindo. O que eu tenho a dizer ao prefeito é que ele procura. Eu acredito não, viu, Jota, que é uma hora dessa ainda ele deve estar na cama. Porque o que mais precisa gravatar é um homem que trabalha, um homem que gosta realmente da cidade, um homem que conhece a cidade. Não um homem que vê e que só tem dentro desse ódio. Esse homem está mostrando que não tem nada, não tem nada para governar. Ele não tem respeito nem a quem ele nomeia. Ele não respeita os amigos, ele traiu o amigo, ele traiu o povo, ele traiu todo mundo. Vereador, em relação ao lixo especificamente, os vereadores já tomaram alguma posição? Tomamos, a gente teve uma conversa lá e fizemos um requerimento para ele que informe a Câmara, que ele toma as atitudes sozinha por conta dele, da cabeça dele, se é que aquilo tem cabeça, de um plano de emergência, que plano de emergência é esse que ninguém sabe. O que isso faz, em outras palavras, é que ele não precisa de licitação, quando ele cria um estádio de emergência, então ele contrata o que ele quer, quem ele acha que pode, é quando aparece em número 80 funcionários, porque me mostra onde é que tem 80 garinas na cidade limpando, e cadê os equipamentos, os equipamentos da cidade. Quem conhece Júnior de Obras sabe, com o meu tempo na Secretaria de Obras, como devem ser feitas as coisas. As coisas, primeiro, tem que ser atendida ao povo, o povo tem inteligência, o povo está pronto para ajudar, o povo de gravatar é ordeiro, só que não acontece nada. Então, o que é que fizemos os vereadores? Pedimos esse custo, como estão fazendo e de que forma estão fazendo esse plano de emergência, porque em emergência eu não estou vendo nada. Está com a AB2, Lisboa, todo canto, área verde, bairro novo, a cidade, em todos os lugares. Está na hora dos vereadores acionarem o Ministério Público? Sim, estamos aguardando essas informações da Prefeitura, e ontem mesmo estive no fórum com o meu advogado, e já estamos cuidando de entrar também com a representação do Ministério Público. Ok. Eu vou para o intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, eu vou falar com o vice-prefeito em relação àquelas denúncias. Por que o vice-prefeito recebeu essas denúncias, denúncias de indícios de corrupção, e por que ele mesmo não denunciou? Porque Júnior de Obras foi autor dessas denúncias que foram feitas à Polícia Federal, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. E Júnior de Obras, juntamente com Dona Sônia, falaram aqui no programa, falaram aqui no programa, que tinham recebido essa documentação para fazer a denúncia da mão do vice-prefeito Rafael Prequer. Você afirma aqui? Afirmo que recebido da mão do vice-prefeito são as procurações onde tem os 44 lotes, apartamentos e tantos outros, outros, como é o nome, imóveis e outros bens. E o vice-prefeito entregou na nossa mão e tomamos as medidas cabíveis, que é Polícia Federal, Ministério Público, Delegacia do Patrimônio e todo o órgão competente que cabia nesse problema que estão vivendo em Gravatá, nesses desvios. Houve Júnior de Obras, houve a abertura de uma CPI. É o pedido de abertura de uma CPI que, inclusive, foi votado na Câmara de Vereadores. Marivan, me parece que quer fazer uma pergunta. Foi com certeza que não? Não, a gente deu entrada. Deu entrada. Faz a assinatura, a entrada. A gente, nós, cinco vereadores, assinamos a CPI que precisa de um terço da Câmara. Então, assinou a vereadora Sônia, o vereador Júnior de Obras, o vereador Prequer, o vereador Léo do A, o vereador Júnior de Paulo. Foi cinco que assinou a CPI. Júnior de Obras, me interrompendo rapidinho. Exatamente nesse contexto. Inclusive, foi matéria do meu blog. Para ser instalada a CPI, precisam de um terço da casa, se não me engano. Cinco assinaturas. Seria cinco assinaturas. Correto, correto. Então, assinou, como você acabou de dizer. Você, Júnior de Obras, Júnior de Paulo, Prequer, Dona Sônia e Léo do A. Pergunto, exatamente para que toda a população de Gravatar fique sabendo. E veja que não é uma mentira minha. Por que o vereador Léo do A assinou esse pedido de CPI de dia e à noite ele retirou, depois de uma conversa com o prefeito Bruno Martiniano? Oxe, ele deu para trás? Deu para trás, é verdade. Ele assinou a CPI de dia e de noite, e depois de uma conversa com o prefeito, que eu fiquei sabendo que houve essa conversa, ele retirou. É verdade essa história? Ele realmente retirou? Você sabe dizer por que ele retirou? É totalmente verdade o que o Mário Ivan está dizendo, quando se diz que o vereador Léo do A retirou a assinatura. E nós, os outros quatro, ficamos sem entender a causa. Como é que se assina uma denúncia dessa, uma CPI, no caso que está se tratando aqui, é de desvios de todos os tipos e formas do nosso dinheiro, do dinheiro do povo que está aí sofrendo por conta desses desmandos, e o vereador Léo do A retirou a sua assinatura. A causa, o porquê, o como foi... Mas do vereador Léo do A, na base de oposição, os indícios estão aí, claramente... É, realmente fica tudo muito estranho, porque se diz da base de oposição, se diz vereador único de oposição, e na hora de um fato desse, de extrema relevância, ele retira a assinatura sem dar nenhuma explicação aos seus outros colegas. Se a gente analisar direitinho pela data do protocolo dessa CPI, se ele não tivesse retirado a assinatura, provavelmente o prefeito já tinha sido investigado, provavelmente até afastado do cargo. Não tenho nenhuma dúvida. Quando o Léo retira a sua assinatura, pegando a brecha, o seu irmão, hoje, presidente da Câmara, engaveta a CPI, ela foi dada entrada no dia 24 de 8 de 2014. Não tenho nenhuma dúvida se se essa CPI estivesse funcionando, Bruno não seria mais o prefeito de gravatar. Então fica claro exatamente aquilo que eu disse, né? A pessoa se intitula de dia oposição e, na verdade, age de outra forma. Então o vereador Leodói fica, inclusive, convocado para no meu próprio blog, se ele quiser, Jota Silva também não sei se quer essa resposta dele, para dar essa resposta ao povo. Por que ele tirou? Realmente ele é oposição ou é situação? Afinal de contas, ele está do lado do povo ou está do lado do prefeito? Você falou aqui agora que se essa CPI estivesse aberta, talvez o prefeito não fosse mais prefeito? Eu, com certeza, estamos aqui de lado do advogado, eu não sou advogado, eu não estudei direito, mas não sou burro. Eu não sou burro. Está aqui um... Denúncias, denúncias graves, todo tipo de falcatura, laranja no meio, é coisas absurdas. Laranja? Laranja, tem laranja, tem mamão, tem limão, tem de toda qualidade aqui dentro. É uma salada de coisas que envergonham a nossa cidade. Hoje a cidade de Gravatá vive no Jornal do Comércio, viado em Pernambuco, na televisão, em todo o meio de imprensa, só com escândalos, só com escândalos. É estranho, é muito estranho o vereador se dizer de oposição, o vereador se dizer que é de oposição e retirar a assinatura de uma CPI com tanta importância como essa. Então quer dizer que hoje o prefeito está no poder exatamente por conta do vereador Léo Duar? É, se tivesse a CPI continuado, com certeza ele não era mais prefeito da nossa cidade. Eita, Léo Duar! Então Bruno é prefeito hoje por causa de Léo Duar? Eu não posso dizer que exclusivamente por causa de Léo Duar. Agora, que é estranho, que precisa ser explicado à população, que essa retirada de assinatura, não, ninguém compreende, ninguém entende, não. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, se quisesse continuar, não fosse o seu irmão hoje, e esse erro também eu fiz parte quando voltei pela primeira vez no irmão do prefeito para ser presidente da Câmara, se fosse outro qualquer, hoje essa CPI estava funcionando e com certeza Bruno já teria sido cassado pela Câmara Municipal de Gravatá. da Câmara Municipal da Câmara Municipal